O que nós precisamos fazer agora é avançar nas condições para que a gente alcance a diminuição das emissões com o desenvolvimento sustentável. Tanto que o RED, que era a diminuição de emissões por desmatamento e degradação, hoje é o RED Plus, porque ele trata também do desenvolvimento sustentável, ele trata de questões muito importantes. Então nós estamos às voltas à Comissão de Mudanças Climáticas, não só do debate, mas a partir do debate fazer com que as coisas aconteçam. Então nossas prioridades é, primeiro, aprovar alguns projetos importantes que tramitam alguns anos aqui, nós entendemos que desses todos o projeto que trata de pagamento por serviços ambientais é um projeto que a gente tem condições de aprovar talvez ainda este ano. Segundo, iniciar e aprofundar o debate sobre o RED. E terceiro, caminhar para uma harmonização da legislação no Brasil sobre mudanças climáticas, porque pelo vazio federal, estados brasileiros, até mesmo municípios, já estão aprovando as suas leis. Não só estabelecendo políticas, mas RED, pagamento de serviços ambientais. Então, no final do ano, nós organizaremos aqui um grande encontro com deputados estaduais de todas as assembleias legislativas do Brasil.